O Diário da Justiça Eletrônico publicou as resoluções com as normas que vão reger as eleições municipais de 2016. Dizem respeito aos atos preparatórios para a eleição, registro e divulgação de pesquisas eleitorais, escolha e registro de candidatos, limites de gastos a serem observados por candidatos a prefeito e vereador, propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral. Também representações, reclamações e pedidos de direito de resposta, arrecadação, gastos e recursos dos partidos políticos e candidatos e prestação de contas, entre outras. Além das resoluções, dessa edição já foram publicadas no Diário Oficial a resolução do calendário eleitoral das eleições municipais de 2016 e a que estabelece modelos de lacres para as urnas, de etiquetas de segurança e de envelopes com lacres de segurança e sobre seu uso nas eleições do próximo ano. A eleição ocorrerá no dia 2 de outubro, em primeiro turno e no dia 30 de outubro, nos casos de segundo turno. Os eleitores elegerão os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores dos municípios brasileiros.